Vamos decorar lata de forma rápida e fácil utilizando os moldes da Eliane Tanelli. É só aplicar a tinta renda no molde, bater um pouquinho para remover as bolhas de ar, deixar secar e aí, utilizando a cola de silicone, aplicar em lata, caixa e muito mais. Observe que charme que está ficando essa lata, é um porta-treco que também pode ser utilizado como embalagem para presente. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Tinta renda no molde.